Bom, faço que ninguém goste. Vocês também não gostam, mas eu te aconselho, vai fazer isso daí. Vou dar exemplo, por exemplo, fica mais fácil. Bom, eu sou profissional de uma determinada área. Eu não gosto de atender certos tipos de clientes. Provavelmente se eu não gosto, dentro do senso comum, na opinião aceita pela maioria, ou seja, a maioria também não gosta de atender. E é justamente isso que eu tenho que começar a gostar. Então, em mim mesmo, e eu notando, eu tendo, pode falar a palavra tendo, acho que está certo, esse esforço consciente naquele momento de saber, eu não gosto disso, provavelmente se eu não gosto, grande parte, a grande parcela também dos profissionais da mesma área que eu atuo, também não gostam. E aí, essa é a chave para me poder se dar bem. Por quê? Eu mando eu perto, eu adoro isso, eu uso quase tudo. Mas é justamente isso. Provavelmente tem muita gente, perdão, muito pouca gente se especializando em atender esse tipo de clientela. E justamente por ter poucas pessoas atendendo, provavelmente quem atende pode precificar a mercadoria. Eu tive essa noção, quando eu vi pessoas especializadas em determinadas áreas, e a gente sempre fala, ah, está saturado, tem um excesso de oferta, excesso de profissionais da minha área de atuação. Bom, mas tem esses especializados nessas áreas que ninguém gosta de se atualizar, ninguém gosta de se especializar, se dando bem pra caramba, inclusive tendo filas de espera para poder ser atendido. Opa, então fica a dica aí, pra você ficar esperto e se perguntar o que eu quis dizer com esse vídeo. Talvez eu queira que você escolha, pelo que a maioria não tenha visto. Fique esperto, ou pelo que a maioria não goste, inclusive você. Muito obrigado. Obrigado.